Música Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é a Ashley Gamer, trazendo mais um vídeo do canal E dessa vez galera, eu estou aqui com o Ridin' Seek, cara, o Ridin' Seek foi um marco na minha vida e no canal Porque o Ridin' Seek é o Ridin' Seek e quando eu começo uma partida aqui eu volto, ok? Como é tradição no Ridin' Seek aqui no canal, eu vou olhar que é a skin dos outros E falar o que eu acho da skin deles, a sua skin está meio colorida, é cara, colorida demais Olha o link, pera aí, deixa eu ver o link E esse aqui é o Steve, oi Steve É, oi, cara com cara bugada Então, tá bom É, olha a gente aqui, temos um rei, não, é um cavaleiro, é um rei, ah, não sei Começou, eu sou um biscoito, como assim, what the fuck? Não, pera, eu sou o Caboblo Pera Ah, já sei qual que eu sou, nossa cara, esconder com essa daqui vai ser, vai ser o O, pera aí Eu sei o que fazer, pera Me esconder com essa daqui não vai ser fácil Pera Vocês tem que saber O segredo desse negócio aqui é esconder na água Como é que essa água aqui, deixa eu ver se eu acho o O, o Seeker Cadê ele? Cadê o Seeker? Eu não sei Pra que ele não tá, isso é bom Vou sair daqui Não quero me dar de cara com o Seeker Espero que ele seja bem longe daqui Cara, injustiça, esse negócio, essas águas aqui não eram congeladas E agora? E para quem se esconde na água? Pessoas igual a eu O que elas vão fazer da vida? O que elas vão fazer da vida? Pera Eu acho que daqui deve ter algum lugar escondido Bom, pra esconder Não é possível Eu vou esconder aqui Esses caras Aí, pronto Se eles não me acharem aqui Eu vou me considerar a ninja do Raiden Seek Porque Agora eu sou um bloco sólido, certo? Eu não vou ficar sólida Eu Tá, eu não vou ficar sólida Eu tinha uma bigorna passando ali Ela já passou Então, gente Como tá aí na vida de vocês? Por exemplo, que esse é o chato do Raiden Seek Aí você se esconde Aí você fica tipo, ué Eu não entendi esse Biscoito aqui Eu não sou da época desse biscoito aqui O que tem a ver esse biscoito? Deixa eu ver isso Bloco informação em Hã? Eu não entendo Eu não manjo Dozingues Dozingues Eu sempre falo assim Deixa eu observar Eu acho que eu já sou aqui um sólido bloco Vou continuar aqui parada Aqui Vai ser bom pra mim Porque já tenho oito Seekers Cara Se eu Se ninguém me achar aqui É Eu até vou entender eles Porque não tem como Achar a mestre do Raiden Seek Entendeu? Porque É É Fazer o que? Eu tenho vários diplomas Denomeados de Raiden Seek É Mentira Eu sou muito ruim Mas deixa eu Deixa eu É É mesmo Obrigado galera Chegamos a Mil e oitocentos inscritos Já estão Já estamos a Mil Oitocentos e setenta e sete Já estamos a Mil e no Novecentos Cara Muito obrigado a todos vocês Que Se inscreveram Que dão like Que favoritam sempre Vocês estão no meu coração Tá Estão no meu coração Deixa eu ver aqui Cara É Ainda temos Deixa eu ver Sou muito boa das matemáticas Quer ver? Dois minutos e dez segundos E aqui escondidas Escondidos Escondidas É Podemos falar escondidas Ou escondidos Mas se eu falar escondidas Parece todo mundo O público inteiro Pera aí Tô escutando passos Tô escutando Ele passou por mim Nem me viu Não passou Ele é lá Ele passou por mim E não me viu Meu Deus Escutei passos de novo Cara Eu sou muito Like a ninja Não Menina Vocês viram Cara Três 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 Fala aí Já falei pra vocês Aqui é T-Best Do 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 Ride and Seek E eu sou Embatido Nossa Caramba Tem muito cara Vindo Vou continuar aqui Parada na minha Espero que eles não Me percebam aqui Morna é a expectativa Cara Não Cara Não percebo que... Pelo amor de santo Deus Pelo amor de santo Deus Se ele passar aqui, a Ashley não se... Caraca, mano Eu passei por momentos de tensão Ele tava aqui do meu lado Aqui E já passou um monte ali Ai meu Deus, eu me sinto a mestre disso Ali, cara Os gardens é pra correr Quando faltar 10 segundos Mas não é nem morta que eu faço isso Mas nem morta Talvez faltando um milésimo de segundo Eu saio correndo É, aí eu saio Mas não Vamos lá, Ashley Mais 23 segundos A gente consegue Meu Deus, cara, se aquela menina Não, por favor Ela não sabia, cara, que coisa linda Meu Deus, eu acho que a vitória acerta Vamos lá 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 Hahaha, gg, 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 cara, eu nem acredito Eu falei pra vocês que Que eu sou muito boa no Riding Seek Eu tenho diplomas renomeados Pelo mundo inteiro De Riding Seek Porque eu sou a T-Best Daqui, né Vamos lembrar disso Então é isso Faz muito tempo Que eu não tenho que uma vitória Aqui em minigame No canal, né Porque eu sou muito noob Mas Riding Seek, cara Ele já veio no meu sangue É isso Entendeu? Isso que eu tenho a dizer Então, galera Dê um like Um favorito Para essa vitória Super, hiper, mega, épica Porque É Cês sabem Que é eu Né? Eu Ah, meu Deus Agora fica É Então é isso, galera Até a próxima Fui